Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Estamos aqui na cidade de Cruzeta O açude de Cruzeta Quero agradecer primeiramente a Deus Por estar aqui mais uma vez Para gravar mais um vídeo E para vocês que não estão inscritos no meu canal Se inscrevam, deixem seu like E aperta aí no sininho das notificações para receber mais vídeos E vamos que vamos E esse é o açude de Cruzeta pessoal Estamos de volta pessoal, vamos Dar uma voltinha aqui nas ruas de Cruzeta Cruzeta RN E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica 46km. 46km. Cruzeta com Rás Novos. Para vocês que é de cruzeta e estou passando a sua cidade, se inscrevam aí no meu canal e valeu. E é isso aí, pessoal. O vídeo não ficar muito estendido, vou parar por aqui. E agradeço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.